e aí meus amigos tudo bem com vocês gente hoje aqui eu vou estar aqui é colher aqui umas aceloras já tô com um baldinho aqui para colocar dentro né e já tá tendo bastante madura né não sei se dá para vocês já ver daí mas vou mostrar de perto aí para vocês tá bom se preocupem aqui não graças a deus né tá começando aqui uma safra né tem bastante flor né bastante flor e bastante aceloras acelora verde e tem a madura aí vou estar colhendo essas maduras né para fazer suco fazer alguma polpa né dá para algum vizinho aqui é assim que se deixar se estrói muito né e e aqui é coisa pouca que a gente consome né e se deixar tudo em casa se estraga aí para não se estragar eu prefiro tirar de uma coisa faz pouco né aí divido pego e faço uma divisão para fazer eu dou para minhas tias né leva para tia valdeci para tia lucielmo um pouquinho às vezes eu vou ver aqui o tanto aqui se der para me levar para as duas eu levo se não levo só para uma né eu faço desse jeito é todas as vezes é assim as vezes eu dou para vizinho aqui até bem que mora perto aqui é graças a deus e nunca faltou não para nós aqui e dá direto direto mesmo gente direto de primeira quase não dava não mas agora é direto mesmo às vezes dá duas três vezes num ano aqui é essa acelora né bastante mesmo e boa viu gente muito boa mesmo essa acelora gostosinha né olha aí ó e coisa linda em gente a coisa boa hein olha aí é muito bom mesmo ó coisa linda estão vendo aí ó muito ó mostrar aqui para vocês ó ó tá tendo aqui bastante ó começando aqui é tudo é de vezinho ratão de vez gente ó é ali tem bastante verde eu vou mostrar do outro lado para vocês tá bom e mostrar para vocês do outro lado ali como já tem bastante aqui lá em cima até bem bastante madura é aqui embaixo eu já andei colhendo umas madura que coisa linda a gente ó as florzinha bastante acelora verde daqui uns dias as vezes vim aqui essas novinhas gente ó aqui uns dias essa nova vim aqui com uma semana antes de uma semana já estão tudo madurinha Olha aí Os cachos aqui cheios Se vocês dão pra vocês verem Olha como é que está Olha aqui Olha que coisa linda Olha aí Bastante selora E tem bastante Ravejinha madura As florzinhas Olha aí Bastante mesmo Lá em cima tem Desse lado aqui Agora aqui está começando Está tendo mais Daquele outro lado Mas tem até bem Aqui desse lado Olha que coisa linda Aí gente Olha a quantidade De florzinhas Essas florzinhas Aí vão tudo ringar Né Lá em cima tem bastante Abelha até bem Abelha até aqui Também tem bastante Abelha Cuidado Eu estou tirando Aqui as seloras Maduras As das abelhas Perigoso Às vezes a gente Leva uma ferroada É muito bom não Às vezes tem gente Que é alérgico Eu não sou alérgico Não né Mas também não é bom A gente está Levantando ferroada De abelha não Que dói Para danado Pois é amigos Vou estar aqui Continuando aqui É Colhendo Eu passo aí Para vocês aí A quantidade Aqui Para vocês verem O tanto aí Tá bom gente Fica todos Acompanha aí Tá bom É você que está Chegando agora Deixe seu comentário Deixe seu joinha Se inscreva amigos Vamos se inscrever Você que está Chegando agora Se inscreva Tá bom Peço a você Que compartilhe Os vídeos Com os amigos Com os parentes Vamos ajudar aí Crescer o canal Tá bom Eu preciso da ajuda De vocês E o canal Só pode crescer Com a ajuda De vocês Tá bom Você compartilha Você se inscreve Você dá o joinha Deixa o joinha Tá bom Faz o seu comentário Se gostou do vídeo Né Deixa aí Tá bom Muito obrigado Fiquem todos com Deus Né E acompanha aí Tá bom Saia daí não Vamos acompanhar aí E aí Meus amigos Estou aqui ainda Tirando aqui Arcelora Colhendo Olha que coisa linda Olha que coisa linda Fartura Coisa boa Trouxe aqui uma cadeira Para subir em cima Para tirar essas mais altas É Que coisa linda Olha aí Fartura Coisa boa Rapaz Rapaz Isso aqui É gostoso Pensa um suco Pensa no suco bom Viu Suco Suco dessa fruta Aqui é muito bom Gente Gostoso mesmo Esse suco E acelora Olha aí O balde já está quase cheio Agora vou Isso é ruim a roçara Né gente Da folha Né Mas só que ela não está tendo Muita roçara Não Que a folhazinha é nova Ela dá mais roçara Quando a folha já é mais velha Grossa Né A folhinha tão nova Ela caiu as folhas Caiu as folhas velhas E brulhou essas folhinhas novas Aqui ó É Até que não tem muita roçara não Mas quando ela é velha Ela dá muita roçara Né Ela dá muita roçara Olha a quantidade aqui gente Ó Que tem ó Muito bom Muito bom mesmo né E aí meus amigos Como foi aí o Natal de vocês A cidade de vocês A cidade de vocês Uma família Vocês Brincaram bastante Conta aí Deixa aí no comentário Deixa aí no comentário Como foi o Natal de vocês E o meu Natal aqui Eu passei em casa Eu e minha esposa Né Ninguém não saiu Ninguém não saiu pra canto nenhum Não tem pra gente sair mesmo Porque se a gente fosse pra cidade Lá Todo mundo nas suas casas Né E aí Onde que a minha tia lá Que eu tenho na cidade Ela tava pro Ubajara Né Foi pra lá Que é lá onde moram meus tios Os irmãos dela Né E ela foi passar o Natal lá Junto com os irmãos Os primos Os sofrinhos lá Né E a maioria da família Mora lá Em Ubajara E aí Aí eu fiquei aqui mesmo Com a minha esposa Em casa Né Tinha pra onde sair Né Cada um Passar o Natal Na sua casa Os familiares Né E aí a minha família Minha família mesmo aqui É só eu Minha esposa Né E Pouca gente Né Aí às vezes a pessoa Que faz um banquete Às vezes com vida Né Um vizinho Uma coisa Mas aí nós também Não gostamos muito De estar Saindo Pra campo nenhum A gente prefere Ficar em casa Né Graças a Deus Passemos em paz Né Tranquilo Graças a Deus Com saúde Né Estamos aqui Graças a Deus Trabalhando Né Todos trabalhando Que coisa boa Gente Olha Começando a correr Um ventozinho Bom Vamos Kalá Toma Que coisa boa Bom dia meus amigos E aí tudo bem com vocês Espero que sim Hoje eu estou aqui Colhendo aqui essas Maravilha aqui Colhendo essa maravilha Olha Está começando aqui a safra Acelora E Vou colher aqui Umas que já está tendo Bastante madura Bastante madura E tem também bastante Vou mostrar para vocês Como é que está cheio de flor Ringando Olha que coisa linda E tem bastante novinha Também Olha aí Bastante Acelora verde Aí eu vou aproveitar Tirar essas maduras Para ir desocupando E Tem bastante Do outro lado Também Vou estar colhendo aqui Essas delícias aqui Uma delícia Que coisa linda Olha Isso aqui é um suco Nossa Vitamina pura É uma vitamina pura Olha aí Olha que coisa linda Gente Olha ali Em cima Como é que está Em cima Está cheio E do outro lado Aqui tem mesmo Vou estar tirando Do outro lado Também Olha aí Que coisa linda Gente Em cima Lindo 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 mesmo Está carregado Né gente Aqui também Eu já estou Quase enchendo Esse balde Aqui Está pelo meio Já o balde Vou estar enchendo Aqui Né E vou estar Aqui colhendo Olha que coisa linda Né Fala aí Deixa aí Para mim Os comentários Quem gosta De suco De acelora Né Muito bom Né gente Muito gostoso Mesmo O suco de acelora Eu gosto Demais Olha como é Que está o tempo Aí gente Ó Fazendo um solzinho Aqui no Ceará É Tem umas Nuvezinhas Bonito Para chover Bem escado Hoje Dá Uma chuva Para esfriar Mais o tempo Mais o tempo Graças a Deus Vamos aqui Cuidar Aqui Na Luta Aqui Né gente Coisa boa Bastante Acelora Olha que delícia Olha aí Bem madurinha Nem coisa melhor Não Né gente Olha aí A qualidade Nossa Muito bonito Bonito Mesmo Viu gente Nossa E essas aqui É bem docinho Amigos Bem docinho Essa celora Aqui Entendido Tem uns que Azedas Né Pois é isso Meus amigos É Mostrando aqui Só um pouco Aqui Né Para vocês Aqui Pé de acelora Colhendo aqui Uns aceloras Vou continuar Aqui Não dá para eu me filmar E ir colhendo Ao mesmo tempo Né Mas é assim mesmo Né É Peço a vocês Que está chegando Agora aí Que não é inscrito Ainda no canal Se inscreva Deixe seu joinha Tá bom Beleza Fiquem todos com Deus Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe Cada um de nós Abençoe 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 Abençoe